O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Chiham, a marca da conquista. E agora no Esporte 10, a prova de ciclismo de Ubatuba. Essa prova é bacana, hein? 78 quilômetros e 128 quilômetros de prova. Haja quilômetros, haja pedal, haja perna para tocar tudo isso aí, né? Parabéns aí a Sônia Molina, parabéns a essa prova que conta ponto para o ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo. E a gente vai acompanhar tudo isso agora no Esporte 10. Ciclistas de várias regiões do país marcaram presença na quinta edição da prova Ciclismo Cidade de Ubatuba. A prova, que é válida pelo ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo, é dividida em dois percursos, sendo um de 78 quilômetros e outro de 128 quilômetros. A concentração e largada aconteceu na Praia Vermelha do Norte. De lá, mais de 600 ciclistas partiram para a disputa no trajeto ao longo da rodovia Governador Mário Covas, conhecida como Rio Santos. No percurso menor, o pelotão que envolveu a maioria das categorias percorreu 39 quilômetros até a altura da Cachoeira da Escada e retornou à Praia Vermelha do Norte. Nos 128 quilômetros, o pelotão reuniu os principais ciclistas em atividade no país, inclusive contou com a presença dos ciclistas que integram o quadro da Força Aérea Brasileira e que irão representar o país nos Jogos Mundiais Militares na China. Com tantos ciclistas de renome em ação, o que se viu foi uma grande disputa. O percurso, com muitas subidas, fez com que o pelotão fosse se partindo ao longo dos quilômetros. Quando o pelotão iniciou a volta, depois de fazer o retorno na cidade de Paraty, já havia um grupo bem selecionado. As principais equipes mantiveram seus ciclistas na ponta, juntamente com os ciclistas da FAB. No prêmio de montanha, com cerca de 88 quilômetros de prova, Gabriel Silva conseguiu se impor sobre os demais e venceu. Diversas tentativas de fuga aconteceram nos últimos quilômetros, mas todas acabaram neutralizadas e o grupo maior veio para o sprint, com vários ciclistas brigando pelo título. Quem levou a melhor foi Victor Ferreira, da equipe de Pindamonhangaba, que arrancou forte nos últimos metros e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com um tempo de 3 horas e 8 minutos. Uma disputa acirrada com Gustavo Henrique Moreira, da Memorial Santos, que terminou em segundo lugar, e Gabriel Silva, da FAB, terceiro colocado. O pódio geral dos 128 quilômetros, ainda teve Felipe Marques, da Taubatéa Saiclitinha, em quarto, e Fabiele Mota, da UCRJ, em quinto lugar. Victor comemorou o resultado e agradeceu o trabalho dos companheiros da equipe durante a prova em Ubatuba. Grande subida, tivemos alguns tombos, me envolvi em alguns tombos também, mas me recuperei, vim ali no pilotão, graças a Deus, a gente saiu com uma vitória. Uma vitória aqui, muito acirrada ali, né? Chegou um pelotão junto ali, como é que foi comemorar ali? Deu a certeza para comemorar? Nossa, demais! Como todos viram aí, muitas equipes, tinha seleção também aí, a seleção militar, são os atletas selecionados, atletas de top, e foi muito gratificante, e obrigado à equipe aí por ter trabalhado certinho, para a gente vir para a chegada e fizer uma boa prova aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!